Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Tome, bebê Então, galerinha, vocês gostaram desse episódio? Se vocês gostaram, dê um like Inscreva-se no canal e ative o like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau